Meio dia em ponto, boa tarde pra você. Operação realizada em Itabaiana na manhã de hoje. Cumprimento de mandado de prisão. Um homem, camarada suspeito, como é que é o nome do cara mesmo, o DJ Scooby? Nissinho Boiadeiro. O homem suspeito de praticar crimes de tráfico de drogas e roubo, vulgo Nissinho Boiadeiro, como era mais conhecido, sobejamente, reconhecido e manjado, o tal do Nissinho Boiadeiro foi atingido e morreu. O que aconteceu com o DJ? Morreu. Morreu em confronto. O criminoso foi a óbito, partiu dessa pra uma outra. Infelizmente, dois policiais ficaram feridos, mas ao menos nenhum corre qualquer risco de morte. Vamos ter mais informação na sala de redação com ela, Sara Medeiros. Quer dizer que o tal do Nissinho, você falava, o cara tem uma folha corrida, que é impressionante, hein, Sara? Agora te desejando boa tarde, meio-dia e dois, querida. Sérgio, boa tarde pra você, boa tarde também. Agora pra quem tá em casa, né, uma ficha criminal bastante vasta, viu? Porque esse mandado de prisão que estava sendo cumprido, né, contra o Elenilson Correia Costa, conhecido justamente como Nissinho Boiadeiro, era justamente Sérgio pelo crime de tráfico de drogas e também ele é conhecido também por roubo a banco, ou seja, um homem bastante perigoso. A polícia chegou ao local, né, onde ele estava e ele não obedeceu a voz de prisão, viu, Sérgio? Ele já recebeu a polícia com tiros de espingarda calibre 12. Inclusive, dois policiais foram feridos, graças a Deus, como você bem disse, eles não correm risco de morte, foram ferimentos com menor gravidade. Mas esse homem, né, o Nissinho Boiadeiro, de vasta ficha criminal, que já foi condenado, inclusive, por porte legal de arma, participação de outras pessoas, né, além de investigado por receptação, roubo majorado, associação criminosa, também é investigado pela Polícia Federal por assalto a banco, roubo de carro, porte legal de arma, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Segundo a polícia, Sérgio, havia uma informação de que ele estaria recebendo um carregamento de armas, né, por esses dias, por isso o cumprimento desse mandado de prisão. E, ao chegar a polícia ao local, como disse, né, foram recebidos a bala, ele acabou ferido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Inclusive, a gente recebeu até fotos do colete, né, do policial, com, cravejado com um tiro aí, dessa arma calibre 18. Esse veículo também foi atingido pela arma do Enilson, Nissinho, né, Boiadeiro, o Elenilson Correia Costa, a arma que estava de posse desse homem, né, eu ia falar esse cidadão, mas acho que a gente nem deveria utilizar essa palavra, né, desse homem, desse suspeito aí de vários crimes, e que, por sorte, graças a Deus, esses policiais que ficaram feridos, né, foram ferimentos leves, estão bem, não correm risco de morte. Ele, como você bem disse, passou de uma dessa para uma melhor e não vai mais praticar nenhum tipo de crime, nem tráfico de drogas, nem roubo a banco, nem roubo de carro, né, entre outros crimes que ele era investigado e por alguns deles, inclusive, já condenado pela justiça, Sérgio. É, na minha modesta opinião, viu, Sara, ele não é cidadão, realmente, porque cidadão, a definição é uma outra. Você quis, claro, e quer ser sempre gentil e neutra no trato com a notícia, eu fico à vontade para dizer que, muito pelo contrário, o mundo se torna melhor com a ausência do Nissinho Boiadeiro. E outra coisa também, essa figura, você viu que coisa incrível, a extensão da vida pregressa dele, a folha corrida do camarada, é algo impressionante. E a figura também chama muito a atenção. Então, ele não partiu dessa para uma melhor, não, ele partiu dessa para uma bem pior, porque eu acredito na justiça divina, viu, Sara? É verdade, viu, Sérgio? Menos uma pessoa no mundo, né, que comete crimes, então, menos uma pessoa aí para a sociedade se preocupar. Verdade, quem procura acaba achando. Muito obrigado, querida.